E no momento da retenção, a sabedoria floresce, revelando sua luz adiante. A retenção então atua como chave que destreve as portas da percepção, permitindo a entrada das almas mensageiras. Sua missão é suprimir, salvar almas e libertá-las das garras da dor. Concedendo-lhes paz e retenção. Ei, retenção, estou em uma vida aprendendo como ter bondade. Ei, retenção, estou aqui pelos frios mares a curar me da dor. No momento da retenção, a sabedoria floresce, revelando sua luz adiante. A retenção então atua como chave que destreve as portas da percepção, permitindo a entrada das almas mensageiras. Sua missão é suprimir, salvar almas e libertá-las das garras da dor.